E a gente sabe que receber um integrante da família, um novo integrante na família, é um momento muito especial. Os primeiros dias de uma criança passam tão rápido que muita gente faz questão de registrar esses momentos em fotografias. Por isso uma atividade está ganhando espaço no mercado de trabalho. Os fotógrafos estão se especializando em ensaios de bebês. Parece até um pequeno embrulho, daqueles bem delicados. E para a mãe, o que tem dentro é algo precioso. Maria Elisa, com poucos dias de vida, fase que, de acordo com Marcela, merece ser registrada. Ela sempre sonhou que as filhas tivessem um álbum desses. É muito emocionante, né? A gente fica até com vontade de chorar, emocionada, torcendo que dê tudo certo e muito amor. Realmente torcendo para que essas lembranças durem para toda a vida. A sessão com Maria Elisa fez parte de um curso para quem quer se especializar em fotos de recém-nascidos. Uma mistura de paixão e profissionalismo. Elaine veio do Rio Grande do Norte para participar. Há três anos, ela deixou a profissão de assistente social para se dedicar a essa arte. E disse que as clientes entram em contato para agendar o serviço sempre com discursos bem parecidos. As mães sempre mandam mensagens perguntando se nós fazemos as fotos do bebê enroladinho no pano, quando nasce, pequenininho. E aí elas ficam bem animadas, querendo saber mais informações sobre isso. E é isso que elas querem, né? E depois, quando elas vêm para o estúdio, é que vê o trabalho e que ficam mais emocionadas ainda. No estúdio onde Elisa fez as poses, um newborn, que significa recém-nascido, e é o nome que se dá ao álbum, custa a partir de 1.500 reais. Andréia, que desde 2014 tem a câmera como um instrumento de trabalho, começou fazendo cerimônias de casamento. Mudou o foco e hoje são estas miniaturas que passaram a ser o centro das atenções. Fazendo trabalho bem feito, cuidando com segurança, então com certeza os clientes vão surgindo. Para que tudo saia perfeito, o som do ambiente, tentam imitar aquele que é produzido no útero da mãe durante a gravidez. Assim os recém-nascidos ficam mais relaxados. O neném precisa estar dormindo. A idade ideal para a sessão de fotos é entre 5 e 15 dias de vida. Simone veio de São Paulo para oferecer esse curso que envolve muito mais que técnicas de fotografia. Conhecer o bebê, conhecer um pouco da fisiologia, das necessidades do neném, os reflexos primitivos, as fases do sono, que são diferentes das fases do sono de um adulto. Essas técnicas de embalar, de acalmar, de fazer dormir. Chamada pelas colegas de encantadora de bebês, Simone disse que o mercado está favorável para o setor. Mas o que impulsiona o profissional é algo maior que retorno financeiro. Esse trabalho todo que a gente faz, esse registro desde a gestação, do bebê recém-nascido, isso tem um valor inestimável na vida daquela família. Então, assim, essa também é uma recompensa difícil de mensurar, não é em dinheiro.